Sandy Júnior, Miley Cyrus, Fiuk, Angelina Jolie e Fernanda Torres. Sabe o que esses nomes têm em comum? Todos eles são Nepo Baby. Oi, eu sou a Gabriela Azevedo e hoje eu vou te explicar esse termo que ganhou muita evidência e passou a ser direcionado para algumas personalidades. Nepo Baby é uma abreviação de Nepotism Baby, em uma tradução literal, bebê, do nepotismo. O termo nepotismo é bem conhecido aqui no Brasil e costuma ser usado quando políticos favorecem parentes em cargos públicos. Em resumo, é a prática de favorecer parentes ou amigos próximos em questões de emprego, política ou negócios. Mas o termo Nepo Baby é mais voltado para a área do entretenimento e ganhou fama após uma matéria da New Yorker. A palavra que mistura os termos nepotismo e baby têm sido usadas para definir artistas que tiveram as suas carreiras favorecidas pelos pais, tios ou padrinhos. A revista chegou a brincar que o público descobriu que a indústria do entretenimento é governada por uma rede invisível de laços familiares. Bom, depois dessa discussão, alguns famosos se pronunciaram. Zoe Kravitz, filha do cantor Lenny Kravitz, chegou a comentar que ser chamada de Nepo Baby gerou uma profunda insegurança. Hailey Bieber, filha do ator Stefan Baldwin e sobrinha de Alec Baldwin, também disse que as pessoas estão prontas para te derrubar e dizer você não pertence àquele lugar. Esse tema também se fez presente no Prêmio do Sindicato dos Atores de 2023 com o discurso de Jamie Lee Curtis. Aqui no Brasil temos vários exemplos de Nepo Baby e os internautas fizeram questão de fazer a lista brasileira e chegaram a agradecer por alguns nomes como Fernanda Torres e Gonzaguinha. É, temos que confessar que alguns dos Nepo Babies brasileiros são verdadeiros fenômenos como Sandy Júnior, a família Gil e Diogo Nogueira. As críticas aos Nepo Babies são mais direcionadas para famosos que não conseguem reconhecer seus privilégios de ter parentes já estabelecidos na indústria musical ou do entretenimento. Inclusive, como de costume, os brasileiros aproveitaram o tema para fazer memes e conectar alguns famosos que têm um nome parecido. Já conhecia esse termo? Deixe aqui nos comentários qual o seu Nepo Baby favorito.